E aí galera, vou confessar aqui para vocês que por essa eu não esperava, acredito eu que nenhum usuário da Xiaomi em seu mais perfeito sonho acreditava que isso fosse acontecer e sim, a Xiaomi resolveu aí acelerar os passos e no mesmo dia em que ela anunciou aí o lançamento da HyperOS Global, já liberou aí a versão Mi Pilot para o Xiaomi 12T e também para o Xiaomi 13 Ultra, pelo menos para esses dois dispositivos até o momento em que esse vídeo está sendo gravado acredito eu que até o final do dia aí deve sair para mais dispositivos, Xiaomi 13, enfim galera e como eu não perco tempo aqui no canal, já extraí a ROM aqui, já peguei os aplicativos atualizados e galera, os apps estão iguais aí aos apps da MIUI China, uma boa notícia para nós e nesse vídeo aqui em primeiríssima mão, já merece o seu like temos aqui o novo aplicativo de segurança da HyperOS Global então já desce o dedo no like, fortalece o conteúdo aqui do canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e recomende para mais pessoas sem muita enrolação, vamos aqui para o que de fato interessa e temos aqui o novo aplicativo de segurança da HyperOS totalmente em português do Brasil tudo traduzido aqui como vocês estão vendo vamos entrar aqui na aba de bateria e aqui nós temos o mesmo layout e as mesmas opções aí do aplicativo de segurança da versão chinesa aqui nessa parte modo desempenho, modo balanceado, economia de bateria e ultra economia de bateria aqui na parte de proteção de bateria temos a quantidade de vezes que o dispositivo foi conectado ao carregador no dia de hoje temos aqui também a temperatura, no meu caso aqui normal e aqui é o carregamento otimizado, carregamento otimizado aí vai depender de qual é o dispositivo, se tem suporte ou não aqui na parte de checagem, vamos aqui ó, nós temos algumas opções aqui como vocês estão vendo coisas que você pode desativar, ele dá uma perspectiva e tudo mais e recursos adicionais, aqui nós temos a opção de desativar e tal e tudo mais essa parte aqui não está totalmente igual aí o da versão chinesa, está diferente não tem a parte ali de desconectar automaticamente e tudo mais mas sempre vem alguma coisa a menos, já é normal aí na Xiaomi aqui nós temos a parte da exibição aqui dos aplicativos, o quanto cada aplicativo consumiu aqui não temos o tempo de tela, como anteriormente aí, deve ficar lá na parte do bem-estar na versão global e aqui abaixo nós temos esse novo menu galera, com os atalhos aqui, recursos comuns e aqui você pode clicar no lapisinho e editar aqui a ordem dos atalhos assim como incluir ou excluir, a medida que você clicar aqui ele será excluído quando você clicar aqui em adicionar, vai vir para a ordem exatamente no que está faltando aqui então você pode customizar isso aqui, digamos assim, clica aqui e vai ficar na ordem que a gente colocou temos aqui limpar WhatsApp, GameTubo, lista de bloqueio, testar rede, segundo espaço, limpar Facebook e aqui na parte de baixo temos alguns recursos como experimente utilizar o segundo espaço monitora a velocidade da conexão de rede, bloquear chamadas e mensagens jogue como um profissional arrastando aqui para cima, nós temos mais atalhos sendo exibidos aqui vamos aqui em privacidade, temos essas opções, diferente aqui da versão chinesa eu esperava que viesse aqui a parte de desligamento com senha, né? mas eu não sei se isso vai vir junto com a HyperOS como esse dispositivo aqui é o Poco F5, ele não está na HyperOS eu não consigo dizer se esse recurso vem aí para a versão global vamos esperar aí o Xiaomi 13 ou o próprio Poco F5 que são um dos primeiros aí que vão receber a HyperOS global para eu poder confirmar isso com vocês, tá? bom, vamos aqui para a parte também da barra lateral como vocês estão vendo agora, ela é branca aqui no modo claro e no modo escuro, deixa eu só colocar aqui no modo escuro ela fica exatamente dessa forma aqui, ó tá? aqui nós temos a opção, né? de adicionar ou remover atalhos e tudo mais o aplicativo de segurança também trabalha essa parte da barra lateral vamos entrar aqui nas configurações ele também está vinculado aí a parte de janelas flutuantes assim como também a caixa de ferramentas tá aqui, barra lateral, você coloca sempre exibir e a barra lateral sempre será mostrada aí independente do aplicativo que você estiver utilizando ou até mesmo na tela inicial aqui nós temos a parte de apps de vídeo, né? que é a parte de caixa de ferramentas eu marquei aqui o YouTube, tá? e aqui nós temos esses recursos que dependem aí de qual é o dispositivo, né? bom, a parte do GameTubo também é trabalhada pelo aplicativo de segurança tá? eu vou entrar aqui deixa eu só acessar aqui o aplicativo de segurança e vamos entrar aqui no GameTubo, tá? e está aí o GameTubo deixa eu só acessar aqui e aqui nós temos o nosso GameTubo não vi nenhum tipo de mudança aqui né? está igualzinho como já era mas uma coisa que vocês devem prestar atenção é que o Redmi Note 11 eu não tinha nem reparado isso cheguei até a comentar lá no grupo ele recebeu aí esse recurso que fica aqui, ó deixa eu só voltar aqui para o GameTubo que aparece isso aqui, ó de personalizado e tudo mais ele não tinha acesso a esse recurso obviamente que ele não tem todas essas opções aqui de taxa de quadro, resolução e tal mas ele recebeu esse menu aqui com algumas configurações limitadas e o Redmi Note 12S também teve um inscrito do canal que comentou isso então fique ligado aí se essa atualização entrou aí para o seu dispositivo também esses recursos e tudo mais bom, vamos aqui para a parte de como atualizar o nosso aplicativo de segurança galera, não temos nenhum tipo de recomendação porém, eu acredito que é do Android 12 para cima, tá? aí vocês instalam eu acredito que do Android 12 para cima não deve dar nenhum tipo de problema mas fiquem atentos à temperatura durante o uso se o dispositivo está ficando lento se está esquentando e tudo mais porque tem que monitorar isso aí porque o aplicativo de segurança se estiver mal otimizado pode acontecer de esquentar o dispositivo ficar travando e tudo mais então fiquem atentos a isso, tá? aplicativo aqui atualizado e você já vai ter todo esse novo layout aí tudo que eu mostrei aqui para vocês, tá? bom, não saia desse vídeo sem deixar o seu like como eu falei no início do vídeo aí eu sempre trago aqui os conteúdos em primeiríssima mão um pouco lauscha tudo que é aplicativo sai aqui primeiro é no canal, tá? então deixe o seu like deixe um comentário aqui para fortalecer tamo juntos e é nóis!